Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou fazer aqui uma receitinha aqui pessoal Receitinha maravilhosa Então pessoal, eu vou fazer uma sobremesa gelada de morango Então pessoal, aqui eu tenho duas caixinhas de morango Eu vou usar duas, mas vocês podem usar uma Então pessoal, aqui eu tenho 500 ml de leite Uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado E aqui pessoal, eu tenho aqui, dois tabletezinhos de gelatina Sabor morango Duas colheres bem cheias de amido de milho, que é maisena E aqui pessoal, eu tenho a suficiência de baunilha, que eu vou colocar E aqui eu tenho 250 ml de água para a nossa gelatina Mas agora pessoal, vamos fazer o nosso creme aqui Nessa panela, eu vou colocar aqui pessoal, o leite Vou colocar o leite, que vai ser o nosso creme Deixa eu colocar isso aqui de lado Aqui pessoal, vamos colocar aqui A maizena, que é o amido de milho E o creme de leite E o leite condensado Agora pessoal, misturar bem Misturar bem E levar ao fogo Aí eu já mostro para vocês Então pessoal, aqui na nossa água já está feita Essa água Já está quente Agora pessoal, vou adicionar aqui A nossa gelatina Fazer primeiro a nossa gelatina Para dar tempo Para ela esfriar Para a gente Amontar o nosso doce E aqui pessoal, eu tenho mais 250 ml de água fria Aí eu vou colocar aqui dentro Pronto Agora aqui pessoal, eu vou deixar esfriar Aqui eu mostro para vocês pessoal, eu já que enfeitei aqui esse refletário De vidro Para nós colocar o nosso creme Que eu vou preparar agora Já mostro já para vocês Então pessoal, já está aqui no fogo Já estou mexendo Quero lembrar para vocês pessoal Que eu coloquei a essência de baunilha aqui Porque eu tinha esquecido Aí vocês colocam aí Uma colher Ou duas colheres Mais ou menos Uma colher só é suficiente Não precisa duas não Senão fica muito forte Então pessoal, quando o ponto estiver No ponto certinho Eu mostro para vocês Então pessoal, está aqui já fervendo Olha só, deixa eu falar para vocês pessoal E eu usei duas colheres de amido de milho Só que a minha colher pessoal É dessa colher aqui ó Ela é pequenininha tá Eu tive que usar três dela Mas que vocês tenham a colher É colher de sopa da grande Porque a minha é pequenininha E eu acho que ela não é colher de sopa normal Eu acho que ela deve ser É a colher pequena pessoal Essa minha aqui ela é pequena Então Vocês, se vocês tiverem aí a colher de sopa normal Vocês usam duas cheonas Porque essa minha aqui eu tive que usar É três Porque não ficou no ponto Agora se vocês usar duas aí Se a de vocês for pequena igual a minha Não ficar no ponto que vocês querem Você adiciona mais uma Um pouquinho de leite E coloca, mexe abaixo o fogo Coloca Mexendo assim rapidinho Que tudo ficará bom Então pessoal, está aqui Já está fervendo Já vou tirar E colocar para esfriar Para a gente amontar o nosso prato Então pessoal O nosso creme está pronto Agora vou colocar ele aqui Pessoal Que eu coloquei aqui O sol está aqui Um raio de sol Aqui ó Eu amontei aqui Coloquei uns aqui de lado Os moranguinhos E vou colocar o nosso creme aqui E já mostro para vocês Então pessoal Eu coloquei aqui o nosso creme Aí vou esperar ele esfriar Para colocar a nossa gelatina Pessoal Já já eu volto Então pessoal Nosso creme já está Não está muito frio Mas já está Já dá para a gente colocar já Pessoal Aqui ó Já está firme Aqui está os morangos É colocar tudo aqui por cima Pessoal Colocar tudo aqui E quando eu terminar Colocar tudo Eu mostro para vocês Então pessoal Colocamos todos Os nossos morangos Aqui pessoal Da nossa gelatina Então a gente vamos Colocar aqui pessoal A nossa gelatina Lembrando pessoal Colocamos aqui Levanto para a geladeira Aí quando tiver Geladinho pessoal Que a nossa gelatina Estiver dura Firme Aí eu venho mostrar Para vocês E cortar Tá bom pessoal Até Até mais pessoal Daqui mais um pouco Eu volto